Olá turma, tudo bem com vocês? Que bom! Vamos começar nossos estudos? Sejam bem-vindos! Vamos iniciar fazendo a nossa oração. Papai do céu, nesta oração venho te pedir para abençoar todos os meus amiguinhos. Abençoa também minha família e o meu lar. Obrigada papai do céu! Amém! Você sabe que dia é hoje? Vamos descobrir! Hoje é dia 20 e o dia da semana é terça-feira do mês de julho do ano de 2021. E a nossa data escrita de hoje ficou assim. 20 do 7 que é o mês de julho do ano de 2021. Ah, os amigos! Como é bom tê-los por perto! Nada mais justo do que ter um dia especialmente separado para comemorar a amizade. E esse dia chegou! Dia 20 de julho é o dia do amigo ou o dia internacional da amizade. Ah, e eu vou te contar uma curiosidade sobre esse dia. A ideia desse dia surgiu com a chegada do homem na lua em 20 de julho. Considerou-se então essa conquista como também uma oportunidade de fazer amigos em outra parte do universo. Então, hoje é dia de celebrarmos a amizade, a paz e a não violência entre as pessoas. Que tal hoje fazermos uma atividade especial para comemorar esse dia? A atividade consiste em você preparar um recadinho ou um bilhetinho cheio de carinho para os seus amigos. Vou te dar duas opções. A primeira opção é o bilhetinho. Você irá escrever um bilhetinho com muito carinho para os seus amigos. Você poderá desenhar, colar, pintar e usar a sua criatividade. A segunda opção é você gravar um vídeo com um recadinho para os amigos da sua turma. Tenho certeza que seus amigos vão adorar! E agora não esqueça de enviar a sua atividade para seu professor ou professora. As amizades precisam de cuidados, amor e carinho. Então, não perca a oportunidade de hoje demonstrar muito amor e carinho pelos seus amiguinhos. Tenham todos uma ótima aula! E não esqueçam de se inscrever no canal!